Por que? Não consigo entender Por que? Fui gostar de você Com tantas meninas andando do meu lado E logo por você fiquei apaixonado Humildemente, mostra o amor e o sofrimento de um coração apaixonado DJ E naquela linda festa tudo começou Surgiu a paixão como uma bela flor Pelo seu lindo olhar fiquei encantado E logo por você fiquei apaixonado Me senti nas nuvens, passei no céu Quando eu senti o seu lábio de mel Mas você foi se afastando bem de mansinho Quando eu fui perceber já estava sozinho Pois eu me perdi no lindo rosto seu Quando os seus lindos lábios Vem tocar os meus Mas não adianta mais enganar meu coração Pois eu perdi você e estou na solidão Por que? Eu não sei explicar Por que? Como foi terminar Nosso amor estava no sapatinho Abraçou meus beijos e muitos carinhos Por que? Não consigo entender Por que? Fui gostar de você Com tantas meninas andando do meu lado E logo por você fiquei apaixonado Até hoje eu fico sozinho a pensar O que aconteceu pra você me deixar Se a nossa paixão Se a nossa paixão era uma beleza E na solidão eu só sinto tristeza Ando em qualquer lugar encontro você Você olha para o lado finge que não me vê Pois eu quero te dizer te amo de verdade Mas na hora eu digo que isso é amizade Mas os seus olhos me dizem que você me quer Mas eu te quero mais ainda pra ser minha mulher Um minuto eu queria mas não posso ter Eu te amo de verdade eu só quero você Por que? Eu não sei explicar Por que? Como foi terminar Nosso amor estava no sapatinho Abraçou meus beijos e muitos carinhos Por que? Não consigo entender Por que? Fui gostar de você Com tantas meninas andando do meu lado E logo por você fiquei apaixonado Pois eu mando essa mensagem de coração E para você gatinha é uma declaração Eu quero que você saiba o que eu estou sentindo Por meu coração me diz que você está me ouvindo Pois eu fecho os meus olhos e vejo uma flor Mas me lembro com carinho do nosso amor Pois eu não sou um poeta e queria dizer Que de entre mil garotas só quero você Só queria uma chance de recomeçar Olhar nos seus lindos olhos poder te beijar Tocar no seu lindo corpo e te fazer carinho Pois eu já não aguento mais viver sozinho O momento de um momento de prazer Te levar ao céu Mas vai ser tão maravilhoso Vai ser o mel Um minuto eu queria mas não posso ter Por que? Eu te amo de verdade Eu moro em mim E o sapê Por que? Eu não sei explicar Por que? Como foi terminar Nosso amor estava no sapatinho E muitos carinhos Por que? Não consigo entender Por que? Fui gostar de você Com tantas meninas andando do meu lado E logo por você fiquei apaixonado Por quê? Eu não sei explicar Por quê? Como foi terminar Nosso amor estava No sapatinho Abraço meus beijos E muitos carinhos